Olá, seja bem-vindo ao Sinistro do Gorila Branco TV, onde eu falo WTF, 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 WTF eu quiser despretensiosamente, especialmente, particularmente, essencialmente, principalmente, vulgarmente, venturosamente, divertidamente, ideologicamente, calorosamente, sobre cinema. Eu sou Bruno Peixoto e hoje tem Exterminador do Futuro 2 Pieces of No Nation. Dope! Que horas ela volta? Vamos aí! Saiu mais um trailer do Star Wars e a internet teve um pequeno AVC, nada grave, ela já passa bem e teve alta pela manhã. Eu derrubei minha pipoca tentando desviar dessa caralha e conta com uma Regina Kazé inspirada que está brilhante, serião, brilhante e o cara do Capitão América, mais a menina do Quarteto Fantástico que, meh. Ano passado, Greta Gerwig tomou de assalto o meu coração e agora ela divide o espaço apaixonado com Sheila Bond. Sheila VOND. E ó, antes de começar o mimimi, porque embora os leitores Marvel conhecessem o grupo, ninguém na real leu essa porra. Agora, preste atenção, esse é o tipo de reflexão que esse filme tem trazido à tona em mesas de bar e fóruns da internet. A Sarah Connor de Exterminador 2 usa a Emilia Clarke para adoçar o shake proteico no café da manhã. Só queria deixar registrado novamente. E você? E você? E você? Assistiu a parada? Let's watch it. Yes! Play it! Quick! Quick! Gotta give us what we want! Gotta give us what we need! Nigga, I gotta remind you who the fuck you work for! I'm a gay person of immunity! Don't go to me! No! No!